Olá galera, aqui quem fala é o Alan e estamos aqui para mais um vídeo de Fortes, na terceira fase da Ásia com a Dragon Warming. E o nosso objetivo é, dentro de 8 minutos, temos que construir o Lancer e destruir o Forte Inimigo, ok? O nosso inimigo, ele tem nada mais do que 2 lasers, 2 mísseis seus, 1 reator e 3 usinas eólicas, galera, ele não sai disso, ele não vai construir mais coisas que isso. Esse é o trecho dessa fase, como que ele consegue dar trabalho para a gente com isso aí? Aqui, ele vai atirar no barril, vai começar uma reação em cadeia e a armadilha, que é essa aqui, vai cair na nossa cabeça e destruir o nosso reator. Isso é um efeito que ocorre lentamente, vai pegando fogo, pegando, pegando, queimando tudo, até chegar aqui e derrubar tudo. Isso dentro dos últimos 8 minutos, dentro dos 8 minutos da fase, ok? Dentro não, um pouco depois dos 8 minutos, seria o mais exato a se dizer. Por que que dá tanto trabalho? É o seguinte, o nosso tempo é muito curto nessa fase. Isso é o que dá trabalho, não é o cara. O cara é doce vencer ele. O problema é fazer isso no tempo. Digamos assim, o cara é GG, easy. Vou ter que colocar a usina eólica. Aí galera, vou ter que começar um processo de acumular. É onde é o nosso maior problema, acumular. Por que? Essa peste, ele fica tentando destruir tudo que a gente está montando. Se você parte de tempo construindo armas, facinho, facinho, você se esquece do objetivo. Então, seu nível de concentração ou tem que ser muito porreta, ou você tem que estar meio que tio patinhas para vencer bem essa fase. Tem que estar bem riquinho. Aqui ó, eu tenho que começar a acumular recursos. Por que? Eu não vou conseguir construir a factory para poder construir o laser sem ter bastante recurso. Porque ela demanda esses recursos. Aqui ó, juntar mais um pouco. Aqui ó, vem material, vem... Aí, ok. Ó, ele está atirando o míssil. Tá. Eu teria que ter a armadura já feita. Essa foi minha falha dessa vez. Vamos ver se vai dar tempo. Ele vai atirar o outro míssil lá em cima. Aqui ó, eu tenho que ir. 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 Tentando acumular recursos agora. Tem que ser rápido. Super rápido. O problema é que desse jeito, eu me sinto uma tartaruga. Tentando acumular... Tentando acumular recursos. Aqui ó, ele vai lá, ele danifica a nossa usina eólica. Ele vai lá, atira a míssil. Vai rapidinho. Ahê! Consegui. Dentro dos cinco minutos. O que eu considero satisfatório. Agora, a segunda parte do plano. Lasers. Eu tenho que ter recursos para construir os lasers assim que a factória estiver terminada. E de cara, eu tenho que sair com dois lasers. Não dá pra fazer outra coisa, tá? Eu posso tentar canhão? Posso. Infelizmente galera, o canhão, ele é mais demorado que o laser pra ser construído. E essa fase, tudo que não temos é tempo. Costura. Emenda. Só não deixa cair. Pra quem deve estar tentando jogar esse jogo, vocês vão sentir como que é gostoso essa fase. Vocês vão ver. Aqui ó, a gente tenta fazer mais recursos. E o danado vai vir de novo com os dois no mesmo lugar. Mas infeliz. Beleza. Ok. Estamos vivos. Você não conseguiu dessa vez, Margito. Aqui galera, é o seguinte. Já vai a dica. Portões. Pra quem quer construir o laser, portões. Vocês lembram que aquela peste tá com o sniper, né? O laser em construção, eu acho que é dois tiros. O sniper derruba ele. Olha lá. Problema do recurso de novo. Vai, acumula, gira, manivela rapidinho. Vai, 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 vai. Ó, poderia começar o canhão, mas não vira. Um laser. Vai, o segundo, o segundo, rapidinho. Vou ter que tentar fazer o segundo antes dos dois minutos. Talvez dê tempo. Vai, só mais um pouco. Não, eu não quero colocar portão aqui. É madeira. Vai, só mais um pouquinho. Só mais um tiquinho. E aí, talvez agora dá, hein? Talvez vai. Agora, eu vou colocar usina eólica, porque o laser... Quem já brincou com ele, sabe disso. O laser demanda de energia, tá? É uma quantidade boa. Eu posso construir ferro? Posso. Agora não tem mais problema. Tá. 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 Conserta, não deixa ele derrubar os portões, ok? Os portões, praticamente, são a chave do sucesso ali. Porque, se ele acerta o missão aqui dentro, você perde um laser. Olha lá. Recocheteou. Lindo. Fiquei com pouco vento? Fiquei. Mas, vale a pena. Vamos lá. Tá quase. O primeiro laser tá pronto, mas o segundo ainda vai levar um tempo. Enquanto isso, olha só. O que eu vou tentar fazer. Tá. Eu não acredito que eu consegui desse jeito. Eu não acredito, galera. Na boa. Ah, cara. Eu fiz a base dele cair. Talvez, chegou um explosivo ali em cima pra ter destruído o reator desse jeito. Ó, mas deu certo. Acabou dando certo. Ah, caramba. E vencemos. E é isso aí, galera. Aqui, começou a fase da Europa. Eita, beleza. E então, é o seguinte. Pra poder manter esse vídeo no sucesso, eu vou terminar ele aqui, ok? Vou ver. Talvez, eu acho que eu não vou nem parar. Aqui, ó. Vou terminar esse vídeo. E vou continuar a próxima fase. Vou tentar. Aí, se eu consegui não passar a fase oposta, né? Então, é isso aí, galera. A gente fica até o próximo episódio. E falou. E falou.